Aí a gente entra em tórax, basicamente, eu achei a prova de tórax bem boa, ele tem uma questão de G.O. aqui, de anomalia mileriana, então você saber separar útero de delfo, útero bicorno, saber os que tem dois colos, lembrar que o de delfo praticamente são dois úteros, então você tem uma separação completa, isso te levar a entender que não tem mais o séptico, o séptico foi absorvido, você precisava de um conhecimento um pouco mais robusto aqui para fechar essa questão 42, que fica aqui na letra A. E aí mergulha em tórax, o tórax eu achei uma prova boa de fazer, né, então ele, radiografia de tórax e atomos são indicadas no paciente, ele te dá as indicações, aí depois ele vem te falar que na asma você pode ver algumas complicações e no cenário crônico, qual é a situação que pode estar relacionada à asma aí, aí você pegar pneumonia zinofílica, os outros estavam longe aqui, né, então letra A para essa aqui, essa questão daquelas, bateu o olho, respondeu, você podia estar esperando que tivesse aí aspergilose broncopulmonar alérgica, que é outra figurinha carimbada e não estava, né, então você precisava ter um pouco mais de amplitude. Curso de raio-x de tórax ou radioposto está lá, né, tuberculose miliar, doença que geralmente pega imunocomprometido e é uma doença o quê? Sistêmica, tem muita doença, doença disseminada, e como toda doença disseminada, você tem que lembrar que tuberculose dá no encéfalo, dá no intestino, pulmão é o local que a gente mais vê, né, mas é uma doença sistêmica, dá no osso, então é um padrão que pode estar disseminado, né, acometer outros órgãos. Questão, essa aqui, talvez uma das mais batidas lá nos nossos quiz, né, pra que que serve a nossa profissão no estadiamento do câncer de pulmão? Então, é, quantificar a doença pra gente definir o que vai fazer com o paciente, né, então, é, além de chegar no diagnóstico, a gente categoriza a doença e essa categorização, ela prediz o resultado do paciente, então, se você classificar o paciente por imagem como M1, quando você encontra uma lesão destrutiva, por exemplo, no osso, isso tem um impacto na sobrevida do paciente, né, você identificou uma lesão que tá dizendo pro oncologista que, primeiro, esse paciente não vai se beneficiar de cirurgia, segundo, que ele vai ter uma sobrevida pior do que o paciente que só tem a lesão no pulmão, né, então, essa era uma questão, é, mesmo que você não soubesse nada de quando faz tomo, quando faz PET, quando que faz químico, quando que faz rádio, a letra A faz todo sentido, né, então, estadiamento radiológico é pra você chegar no tratamento adequado pra cada estágio de doença e predizer a sobrevida, a letra A, bem tranquilo, a gente já colocou o quiz da questão 46, que é as alterações pós-actínicas no tórax, então, quando a gente tem neoplasia de mama, que a gente, que o radioterapeuta usa uma angulação pra irradiar o tecido, mas poupando o pulmão, então, muitas vezes, a gente tem só umas bronquiolectasias discretas, aqui muito na periferia do pulmão e quando, principalmente, quando você faz linfoma, que geralmente tem a massa aqui no mediastino anterior, ou até mesmo quando você irradia um pulmão, depois que são as lesões 3A e tal, você faz radioterapia da lesão, ou até mesmo radioterapia mediastinal pra consolidar os pacientes com câncer de pulmão que tem N2, né, que tem estadiamento, envolvimento de cadeias linfomodais mediastinais, você faz a radioterapia, o radioterapeuta, o que ele tem que fazer? Desenhar o campo de radioterapia de forma que tenha uma sobra, que ele garanta que entregou a maior dose no centro, mas a dose não pode ser no limite, porque você pode ter doença microscópica, então ele abre um pouquinho o campo, você pode acabar irradiando um pouco mais, e essas áreas no pulmão vão cursar com o quê? Consolidações de vidro fosco ali, dependendo da dose, depois você pode ter o quê? Um pouco de alteração fibrodestrutiva, né, você pode ter bronquiolectasia, você pode ter bronquiectasia, então isso vai depender da área, do tamanho da área, mas o aspecto de favelamento, ele não é descrito para pneumonia tiaquitínica, né, você tem que lembrar lá da pneumonia intersticial usual. Lembrar aí, a artéria tireoide superior e inferior, elas vêm de origens diferentes, essa aqui era uma questão pay e buff, como a gente diria aqui em Pernambuco, né, leu e marcou, ele ainda coloca na letra A para você recuar, né, A de armadilha, então você, mas o ramo da carótida externa. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí Obrigado por assistir.